Música Você atravessando aquela rua vestida de negro E eu te esperando em frente a um certo bar Lembrou? Você se aproximando eu morrendo de medo Ali, bem mesmo em frente a um certo bar Lembrou? Tão, tê-lê, tê-lê Tão, tê-lê, tão, tê-lê, tê-lê Tão, tê-lê, tê-lê, tão, tê-lê, tão, 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 tão Mandeu atravessando aquela rua vestida de negro De medo De ver o teu sorriso e conversar em velho Um sonho bom E o sonho totalmente viraria pesadelo Ali, bem mesmo em frente a um certo bar Lembrou? Vamos entrar, não tem tempo O que é que houve, o que é que há? O que é que houve, meu amor? Você cortou os seus cabelos Foi a tesoura do desejo Desejo mesmo de mudar Tão, tê-lê, 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 tê PAM 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 O que é que houve, o que é que houve, meu amor? Você cortou os seus cadeiros, foi a tesoura do desejo. Desejo mesmo de mudar. Gostaram? Bate palma.